Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então Paulo começa no versículo 1 de Colossenses 1. Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. É muito importante nesses dias de tanta confusão nós entendermos que apóstolos não existem mais. Lá em Efésios capítulo 2 nós lemos que fomos edificados no versículo 20. A igreja, a casa de Deus foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então quando a prova é o Senhor edificar uma casa espiritual aqui na terra, ele começou com os apóstolos e profetas. É o fundamento, é o alicerce. Quando você constrói uma casa, a primeira parte da casa é o alicerce, é o fundamento. É uma parte importantíssima. Porque em cima do fundamento, em cima do alicerce, serão levantadas as paredes. Que é o que está escrito em Efésios 2.20 e Efésios 2.21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Lá em 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo falou sobre essa casa. No versículo 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então a casa de Deus no mundo hoje, ela é feita de pessoas. Ela não é feita de tijolos, de pedra, de telha, de madeiramento, não. São pessoas, não existe um templo, um templo físico no mundo hoje. O único templo que existia, o Senhor permitiu que ele fosse destruído no ano 70, para deixar claro que ele não busca mais adoradores em templos. Porque só havia um templo autorizado pelo Senhor, que era aquele de Jerusalém. Então qualquer cristão hoje que edifique um templo, ele está por fora, ele está completamente enganado, completamente mal informado. Porque o templo, a casa de Deus hoje, é feita com pedras vivas. Teve um cara aí que, dono de uma igreja, mandou trazer pedras de Israel, para construir o templo dele em São Paulo, como se isso fosse ter algum valor. Para Deus, Deus olha para aquele templo dele aqui em São Paulo e não vê nada, porque não serve para nada. É uma imitação barata do que era o templo de Jerusalém, que era todo revestido de ouro por dentro. Imagina o custo que tinha tentar imitar, construir uma réplica do templo de Jerusalém. Hoje é impossível. E trazer pedras de Israel, então, é uma tolice, é coisa de gente louca. Então esse é o verdadeiro templo que Deus reconhece hoje na Terra. Aquele formado pelas pedras vivas. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.